Música Vamos a mais um tipo penal. Estávamos falando, e falamos em outros tipos, sobre a cadeia de distribuição de uma conduta perniciosa, que é a produção de material pornográfico, que contém as cenas aí de sexo explícito, que envolva crianças ou adolescentes. E aí, o tipo penal que eu quero conversar com vocês hoje é o artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde a produção prevista no artigo 240, a gente, num outro tipo penal, o artigo 241, a gente falou da mercância desse material produzido, seja um vídeo, uma fotografia ou qualquer outra forma de registro, que também é elementar do artigo 241-A, que é o nosso tipo penal de hoje. Agora, a conduta do artigo 241-A é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou distribuir, ou ainda publicar, de qualquer forma, o conteúdo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico, está certo? Com crianças e adolescentes. Então, veja, neste tipo penal, a gente tem uma pena diferente do que a gente falou nos tipos penais anteriores. A gente tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, aliada cumulativamente à pena de multa. E aí, veja, a forma de distribuição especificamente falada nesse artigo 241-A é por sistema informático ou telemático, ou seja, transmissão à distância, que pode ser por a rede de computadores, você pode mandar por um e-mail, você pode mandar para um servidor, você pode mandar diretamente para alguém ou você pode disponibilizar num site de internet. A gente já falou, inclusive, sobre o informativo 805 do STF, em que desloca a competência para a Justiça Federal se esse conteúdo for disponibilizado na rede de computadores que você conhece e nós conhecemos como internet. É bom também falar nesse artigo 241-A para a gente não esquecer que existem dois parágrafos, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro coloca aí também duas possibilidades de responsabilidade para aqueles que têm a responsabilidade de armazenar ou armazenam esse tipo de conteúdo ou ainda quem provei acesso à internet que vai disponibilizar isso num site. Agora, é claro, os indivíduos que vão armazenar sabem que estão armazenando esse tipo de conteúdo e quem vai prover o acesso sabe que o acesso está sendo provido para distribuição ou divulgação desse conteúdo proibido. O parágrafo segundo nos diz que quem for oficialmente notificado tomando ciência, por exemplo, eu sendo provedor de internet, tomo ciência que alguém que eu libero o acesso, essa pessoa está disponibilizando esse tipo de conteúdo, eu sendo oficialmente notificado, eu tenho a obrigação de cancelar esse provimento ou esse armazenamento. Caso eu seja notificado e não faça, eu serei igualmente punível. E esse foi o tipo penal. A gente trata de mais crimes como esses no outro vídeo nosso. Até o próximo.